Música 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 Força, abatação Machu a fazer Vai nascer de não Vem lá para o Estado Ele é de Espanhol Ele tem uma banho cozinha Vem pra bola de região Era dia de Oxóssi Alele Ame fala em Copacano Ajuda os portões Saudade Vem cantar a voz Fantasia de verdade A nossa imóvel É segunda no Brasil A nossa imóvel Eu sou 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 O meu chão foi ter uma casita E o meu contamento é a chute de água E o meu chute de água Aí você está deixando de pá O sangue valeu que eu vou poupar O mundo é reza cantar A chefe da rua E o sol tem a folia a olhar E o meu chute de água 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 O sangue valeu que eu vou poupar 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 Boa noite! 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 O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Música 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 Música